E aí, Zequinha? Hoje eu tô aqui pra te falar sete segredos, curiosidades ou mistérios de Starfield que você muito provavelmente não sabia, depois do break. E aí, galera? Radomanser na área, o explorador espacial de plantão, e dessa vez eu tô aqui pra te falar de sete curiosidades sobre o desenvolvimento e o gameplay de Starfield que muito provavelmente você não sabia. Talvez você saiba uma ou outra ali, mas as curiosidades são curiosas de verdade. Pra começo de conversa, você sabia que a id Software ajudou no desenvolvimento de Starfield? A id Software é a lendária desenvolvedora de Doom, Wolfenstein e Quake, que fizeram um estrondoso sucesso nos anos 90 e em 2009 foram adquiridos pela Zenimax, a Zenimax que era a dona da Bethesda. E ambas agora são subsidiárias da Microsoft, mas antes mesmo da aquisição, o pessoal da id já estava ajudando em Starfield. Ou melhor, na engine que roda tudo isso. Porque se você pensou que a id estava ajudando com a parte do tiroteio, você se engana, porque eles trouxeram sua expertise para o motion blur e o feeling da movimentação do jogo, por incrível que pareça. Nos consoles, pra quem não sabe gente, Starfield é limitado a 30 frames por segundo. O que faz de técnicas como o motion blur crucial pra sensação de fluidez da gameplay. E pelo que foi mostrado até então, vamos falar a verdade, eu acho que os esforços foram válidos porque o combate parece delicinha. E além dessa expertise com as tecnologias de motion blur que a id tem o domínio, eles também ajudaram na engine gráfica do motor da Creation Engine 2. E aproveitando pra falar do motor gráfico, vamos para a nossa próxima curiosidade. Starfield é feito com uma engine inteiramente nova. A Creation Engine 2 é uma evolução da primeira Creation Engine que era usada em todos os jogos da Bethesda até então. Além dos melhores gráficos que dá pra ver nessas telas, a física também deu uma melhorada imprescindível, porque agora tudo é feito pela Havoc. A Havoc é uma engine especializada em física que pode ser licenciada pra trabalhar com outros motores. E as animações agora contam com mais peso e os ragdolls muito melhores e as animações com muito mais impacto, principalmente quando os inimigos estão explodindo. Não é só de motor gráfico que a Creation Engine 2 melhorou não. A Radiant AI também melhorou e melhorou muito com novas rotinas de interação entre objetos da EA e NPCs. E agora os NPCs também podem criar quests para os jogadores on the fly, ou seja, é tudo meio que gerado na runtime do jogo. Não é aquela coisa que tinha que ser preparada. Isso dá uma maior facilidade de modificar as coisas, principalmente durante o desenvolvimento. Mas já que a gente tá falando de modificar as coisas, a nossa próxima curiosidade é o suporte a mods de maneira oficial. Isso daqui já existia nos outros jogos da Bethesda, mas nem todo mundo sabe como funciona. Starfield vai sim contar com mods para consoles e PC com a ajuda do Creation Kit. Os modders vão poder criar planetas, casas, naves, itens, quests dinâmicas e principalmente NPCs agora vão ter lip-sync baseado no áudio, feito direto pela Engine. Ou seja, enquanto o Starfield não é dublado, nada impede de vir uma dublagem extra-oficial pelos modders brasileiros. Será que vai rolar? Eu gostaria. Falar a verdade, a dublagem BR é uma das melhores do mundo, se não a melhor. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Sonar, da SteelSeries. O SteelSeries Sonar vai fazer o que a sua placa de vídeo não faz pelo seu jogo. Ou seja, ela vai dar um boost no seu áudio geral do seu PC. E é um aplicativo que é essencial se você quer só melhorar sua performance nos jogos, principalmente os competitivos, ou se você quer deixar de escutar os ruídos dos seus amigos no Discord. Agora, se você é streamer e criador de conteúdo, você tem que parar o que você está fazendo e fazer o download do SteelSeries Sonar. O link está aparecendo na sua tela e o link também está na descrição desse vídeo. E eu vou te mostrar o porquê, vem comigo. Depois de instalado, o Sonar vai rotear todo o áudio que vai passar pelo seu PC. Então você vai poder equalizar do jeito que você quiser. E o mais legal é, você pode mexer no chat, nos efeitos sonoros, no seu microfone e no jogo. E o mais legal, cada um deles tem o seu próprio equalizador. Equalização, você pode definir a sua equalização como flat ou escolher qualquer um dos apps que estão aqui. Diga-se de passagem, muitos dos jogos que a gente joga tem filtros que são já feitos pela própria empresa. No caso, esse aqui, Diablo 4 da Blizzard direto. E o mais legal, ah, não gostei. Você pode vir aqui e dar uma alterada, tá? Quer aumentar o soundstage do seu fone, que o seu fone é meio boca? Coloca aqui, special audio. Você vai sentir a sua cabeça explodir, vamos dizer assim. Agora, a melhor coisa para todo mundo que usa o Discord. Você pode melhorar a voz dos seus amigos sem mandar um novo fone e um conjunto de microfone para eles. Essa é a melhor parte do negócio. Você pode cancelar o ruído que vem deles do Discord. Você pode fazer a compressão de voz inteligente, que é muito bom. Por quê? Isso daqui vai impedir que aquele seu amigo que grita que nem uma criança fique arruinando as suas lives. Ele já vem com vários presets para você dar uma melhorada no seu microfone, sem ter que comprar um microfone novo e sem ter que ficar configurando um monte de coisas e instalando plugins de VST nem nada. Tudo isso é feito direto no Sonar. Agora, a melhor coisa, eu deixei por último, gente. Se você é streamer, se você é criador de conteúdo, você tem um modo streamer. E ao acionar o modo streamer, você pode literalmente separar o áudio que você está tendo, que você está escutando e que você está mandando para o OBS. O que isso quer dizer, gente? Aqui a gente tem dois canais para cada um deles. Esse daqui é o que vai para a live e esse daqui é o que você escuta. Então, você quer escutar tudo, mas você quer mandar um pouco menos para a live? Está aqui. O chat está muito alto? Abaixa o chat para a live. A música está muito alta no seu ouvido? Abaixa a música só para você deixar a música para a live. Ele efetivamente faz tudo o que o Wave Link faz. Agora, não precisa ir por mim. O Sonar é completamente grátis e você pode baixar com esse link que está aparecendo na sua tela ou que está na descrição do vídeo. E, novamente, eu queria só agradecer ao pessoal da SteelSeries por ter confiado no nosso canal para ter divulgado o Sonar, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo se beneficia, principalmente porque é grátis. Então, não se esqueça. Baixa aí. Grátis. Você não vai se arrepender. Depois, comenta aí embaixo o que você achou. Mas nem só de boas curiosidades estamos aqui em Starfield, já que, aparentemente, a Creation Engine não vai se dar muito bem com as placas da NVIDIA. Antes que os alarmistas de plantão venham me cobrar que o Rado falou que vai rodar mal nas placas da NVIDIA. Não é isso. O porquê que eu estou falando isso, gente? É que durante a criação do game e da Engine, que foi criada ao longo de Starfield, os engenheiros da AMD ajudaram no desenvolvimento das ferramentas e na otimização geral, graças a um acordo da Microsoft com a AMD. Porque, para quem não sabe, gente, todos os consoles, o PlayStation 5 e o Xbox, são praticamente hardware da AMD. Os dois, para falar a verdade. Então, para eles, era muito mais prático contar com esse know-how da AMD para otimizar para o target deles, que eram os Xbox. E aproveitando para falar das otimizações, o FSR 2 foi confirmado, que é o upscale da AMD, também utilizado nos consoles Xbox. Mas nada de DLSS até o presente momento. Então, é muito provável que a gente não tenha o suporte oficial do DLSS, mas o FSR vai ter que dar um jeito, né? Porque se quiser jogar em 4K no PC, o negócio vai ser meio pesado. E agora vamos para as curiosidades da gameplay. A primeira curiosidade da gameplay é, não existe um level cap no jogo. Apesar de ser um RPG na pegada de Fallout, Skyrim e tudo mais, não existe um level cap. Você pode subir para o resto da vida. O que é ótimo, porque você não precisa deixar nada passar. E essa notícia contradiz a suposição da comunidade. Porque anteriormente a gente achava que teria aproximadamente 320 níveis de personagem em Starfield. Que era exatamente o necessário para maximizar todas as habilidades do jogo. Mas o Pete Hines confirmou em uma entrevista que não há um level cap em Starfield. Assim como era em Fallout 4. Se bem que com data mining descobriram que Fallout tem sim um nível máximo. 65.535. É, é melhor falar que não tem limite, né? E aproveitando que o jogo não tem um level cap, a história de Starfield começa no seu endgame. E eu tô falando endgame entre aspas muito soltas aqui, tá gente? Porque é um RPG single player. Você não tem um endgame específico. Mas a gente sabe que a campanha da constelação deve levar de 40 a 50 horas para ser concluída. E de acordo com o próprio Pete Hines, que tava bem boca solta ali ultimamente, é depois dessa campanha que o jogo realmente começa. Onde você tem praticamente tudo liberado e pode começar a exploração. Mas tem tanta quest secundária, tem tanta coisa pra se fazer. E ele diz que com 150 horas de jogo mais ou menos, ele não chegou nem perto de ver tudo. Mas pra você aí que vai ruxar a história, uma boa notícia. E a nossa próxima curiosidade. Existe um New Game Plus em Starfield. E isso é uma novidade pros jogos da Bethesda. Principalmente porque os jogos são enormes. Você não tem level cap. E você tem um monte de side quests secundárias que são geradas pela IA. Então, dificilmente a gente vai querer fazer um New Game Plus. Porque não tem um sentido. Mas, de acordo com o Todd Howard, ele tá super feliz com o resultado. E a inovação que eles trouxeram pra um jogo New Game Plus. Eu vou falar a verdade. Eu não consigo imaginar o que seria isso. Liberar novos poderes. Crafting diferenciado. Eu realmente não consigo imaginar. Porque enquanto a gente tem o Dark Souls da vida, que tem vários New Game Plus ali. Eu não consigo imaginar como isso funcionaria em Starfield. E você? Como que você acha que vai funcionar esse New Game Plus? Porque, enquanto essa é uma curiosidade que eu realmente estou muito curioso. Eu não faço a menor ideia como isso pode funcionar. Comenta aí embaixo qual é a sua sugestão pro New Game Plus de Starfield. E, novamente, eu sou o Radomancer. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê em Starfield. Ou nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui, ó. Hashtag, beijo me liga.